Beneficiados têm associado alimentos, né? Alimentação, adquirir alimentos. O governo poderia ter pensado de uma outra forma também, em vez de suadar algumas famílias, porque algumas pessoas realmente se acostumam a ser beneficiária, profissão beneficiária, né? Então, poderia fazer assim, automaticamente, pessoas que estão desempregadas, elas receberiam também um formulário de preenchimento, de vaga, de emprego, pretensão e tal. E conforme elas fossem, e entrassem com o cadastro, e que fosse oferecido isso, não que fosse tirar esse benefício, a não ser que fosse necessário, entendeu? Porque aí não seria muito, não seria legal. Assim, eu sinceramente, eu acho que poderia ter, assim, alguns critérios, porque se uma pessoa recebe o bolso da família, ela tem que, ela não pode fazer certas coisas, assim, não é aconselhar fazer certas coisas. A criança tá ruim na escola, ela não pode, às vezes, pegar o dinheiro, responder uma pesquisa e dizer que ela paga uma explicadora para aquele dinheiro, é como se estivesse pagando, às vezes, as populações, para elas continuarem do mesmo jeito que elas eram. Que nem quando aconteceu com o chefe cidadão, eu arrumei o emprego. Eu poderia estar esperando até o outro, que eu tinha feito cadastro, assim, renovado o cadastro, naquele mês, entendeu? Eu poderia estar esperando até um ano para poder fazer de novo, para poder entregar. Mas eu, assim, como assim, como eu fui abençoada, é que, assim, quando uma porta fecha, a outra se abre. Eu, em 2002, houve uma chamada. Lá no Jardim Gramado já existia o programa Saúde da Família. Eu acho que já tem, fazia 12 anos já. Mas só que não era profissão, né? Era praticamente, as mulheres eram voluntárias, que trabalhavam as primeiras agentes, que a equipe 1 eram voluntárias. Quando entrou, houve uma provinha, bem básica mesmo, era sobre o leite materno, uma coisa bem básica. E não era profissão. O que que bastava ser? Moradora e ter uma boa conduta, um bom relacionamento dentro do bairro. Era só isso que exigia. Com o tempo, começou a ter indicações, porque a gente trabalhava, não tinha SPC, não tinha ferro, não tinha...